Você tá ligado que pra fazer o seu negócio voar, né? Você precisa ir vender online, certo? E eu sei que você acredita que criar um site pra vendas possa ser algo caro, complicado. É, na verdade até é, mas não aqui com o Pedido Digital, uma plataforma online que opera diferente de tudo o que você já viu por aí. Sem taxa de adesão, sem mensalidade, sem porcentagem nas vendas, muito fácil e simples de configurar, pessoal. Em questão de minutos, você já sai vendendo. É sério, minutos. E eu que não sou bobo nem nada, né? Já fiz a loja do canal também. Saiba mais sobre o Pedido Digital no link que eu deixo na descrição desse vídeo. E, meu irmão, bora ser dono do seu próprio negócio, meu. Bora vender, não demole, não. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Muito obrigado por estarem aqui comigo, curtindo mais conteúdo no canal. E agora voltando com God of War Ragnarok. Esse jogo que lança agora no próximo dia 19. E já vou avisando, hein, ó. Já está liberado o pré-download, né? Na verdade, o download mesmo do game pra quem já fez a pré-compra, tá? Das versões digitais. Então, se você comprou as versões digitais do game, já pode ir lá e começar a fazer o seu download. Vou poder jogar? Não. Você não vai poder jogar agora, mas você já vai ter acesso aí ao game, né? A questão de, pelo menos, ter ele na sua tela. Ele não precisa correr, né? No dia do lançamento. Ou seja, no dia do lançamento você já vai estar com ele pronto pra poder jogar. Como o game é grande, já foi confirmado, hein, que ele está a 106 gigas pra Playstation 4. E, se eu não me engano, 80 e alguma coisa pra Playstation 5. O pessoal já tá postando bastante nas redes sociais as imagens de download. Então, por ser um jogo grande, né, é interessante, agora fora de brincadeira mesmo, é interessante você ter ele já baixado pra, no dia do lançamento, realmente você ter acesso ao jogo rápido, né? Sem você precisar ficar esperando, dependendo da sua internet e tal, ficar esperando um bom tempo pra poder baixar o game e depois jogar. Então, a primeira coisa é isso. Tá disponível, você pode ir lá e já baixar, tá bom? O vídeo de hoje, galera, é em relação aí a um comentário que a Digital Foundry, né, Foundry, eles fizeram sobre o God of War Ragnarok no seu preview, tá? Tá sendo notícia em todos os sites e tal. A gente tá pegando como referência o próprio Game Vício, porque no Digital Foundry é muita informação e tal, e aqui os caras fazem um resuminho, né? Basicamente, os caras disseram que God of War Ragnarok está extremamente, está perfeitamente polido. Nós não teremos, pelo menos é o que eu tô entendendo aqui, um jogo com problemas no seu lançamento. E isso é absurdo, isso é muito bom. Vamos lá. Digital Foundry elogia bastante God of War Ragnarok no PlayStation 5 e diz que o jogo está perfeitamente polido. Ai, que delícia, mano. Vamos lá. No dia 1º de novembro de 2022, sendo o mês do lançamento pro tão aguardado God of War Ragnarok, que infelizmente vem sofrendo grandes vazamentos antes do seu lançamento... Nossa! É bom por vírgula, né, Kaleu? Né? Enfim. Tá dizendo que é o mês do lançamento do game. O canal oficial da Digital Foundry no YouTube já realizou os primeiros testes com God of War Ragnarok rodando no PlayStation 5 e decidiu fornecer uma pequena prévia para os jogadores. Então vamos lá. Vale ressaltar que nenhuma imagem ou vídeo do jogo foi divulgado. Os membros do Digital Foundry apenas conversaram a respeito e elogiaram bastante o jogo que, segundo eles, está perfeitamente polido. Olha aí. Boa notícia. Vamos lá. De acordo com os primeiros testes, não foi encontrado... Olha, mano. Olha isso aqui, velho. Não foi encontrado nenhum problema técnico que afetasse o jogo e, como forma de comparação, eles lembraram dos problemas presentes no lançamento de Horizon Forbidden West. Eu mesmo, né, graças à PlayStation Brasil, ao pessoal, né, responsável pela PlayStation aqui no país, eu recebi Horizon Forbidden West bastante dia antes do lançamento para poder produzir o meu conteúdo. E aquela primeira versão estava com bastante problemas, né, de iluminação, flicker, um monte de coisa, saca? E, segundo o que a Digital Foundry está falando, essa mesma V1, né, a gente chama de V1, mas é a versão que vem para análise, né, está perfeitamente bem produzida. Não tem problemas. O negócio está pronto para ser lançado. Olha, cara, que coisa boa. Também é dito um pouco a respeito dos modos do jogo. A música está muito alta, galera. Eu acho que a música está muito alta, né? Deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma diminuída aqui. Desculpa aí, tá? É... Também é dito um pouco a respeito dos modos do jogo. E, segundo eles, a qualidade da imagem é de alta qualidade em todos os modos. Todos os modos de jogo parecem rodar em 4K nativo, com a imagem muito nítida. Para quem já está familiarizado com isso, sabe que geralmente, né, principalmente nos jogos da nova geração, no Playstation 5, a gente tem sempre o modo desempenho e o modo fidelidade, né? Quase que muda o nome, mas é a mesma coisa o resultado. Geralmente, o modo resolução ou o modo fidelidade é o 4K nativo rodando com um frame abaixo, né? Ou seja, um frame de 30, né? Frames por segundo, 30 FPS e tal. Não é ruim, mas quando você coloca no modo desempenho, né? Que ele sobe, ele duplica, né, a quantidade de frame. Você de 30, você vai para 60. Cara, fica muito melhor, muito mais fluido o game, né? Só que, muitas das vezes, esse tipo de modo, né, esse modo performance, ele cobra do gráfico do jogo. E existem games que você nota isso muito claro. Por exemplo, um deles, eu me lembro que era aquele... Aquele novo Final Fantasy RPG lá, não sei o que, Paradise e tal. Eu me lembro que quando eu coloquei no modo desempenho dele, mano, eu queria desligar o game. Porque ficava tudo turvo, a imagem ficava tudo zoada. Hoje eu acho que não é mais assim, tá? Mas nas betas que a gente fez o teste, nossa, era desesperador. Nesse caso aqui, em questão, eles estão dizendo que, tanto no modo 4K nativo, como no modo desempenho, ambos parecem, até enganam o jogador, que ambos estão rodando em 4K nativo. Embora a gente saiba que o modo desempenho não esteja fazendo isso. Por quê? Porque a qualidade da imagem continua muito nítida. E, galera, isso é muito bom, principalmente para quem gosta do modo desempenho. E eu acho que a maioria das pessoas que têm um Playstation 5 hoje, jogam no modo desempenho. Acho, tá? Eu, particularmente, eu prefiro os 60 frames sempre. E sabendo que eu vou ter uma qualidade de imagem muito próxima, se não praticamente igual, visualmente falando, do 4K nativo, mano, para mim o jogo está perfeito nesse quesito. Vamos lá. Além disso, o jogo fica bonito visualmente até no modo 120 frames, cara. Porque o jogo tem isso, né? Mas eles alegam que o jogo pode não rodar nessa taxa de quadro em alguns momentos específicos. Mas, no geral, o jogo segurou bem em comparação com outros jogos que dão suporte para 120 frames. Em alguns casos... Mano, eu nem imagino o que é 120 frames. Eu, Calil, eu não sei. Sem maldade, eu não sei o que é isso. Em alguns casos, quase não existem diferenças entre o modo... Olha isso aqui, velho. Em alguns casos, quase não existem diferenças entre o modo desempenho e o modo qualidade. E eles até mesmo se confundiram na hora de realizar os testes, galera. Olha isso. Mano, que foda isso. Sendo assim, será muito bom para quem prefere o desempenho, o que a gente comentou aqui. Digital Foundry encerra dizendo que o jogo está incrível no PlayStation 5 e está muito semelhante ao God of War 2018 na parte técnica. Inclusive, eu vou fazer um vídeo mais tarde que comenta sobre a questão dele estar perfeitamente rodando no PlayStation 4 também. A gente já fez um vídeo falando sobre o que pessoas envolvidas com o game oficialmente já falaram sobre o jogo estar perfeito no PlayStation 4. Só que agora tem mais informações ainda, né? Onde eles disseram que esse jogo, ele foi projetado sempre. Toda a produção dele foi feita em cima do PlayStation 4. E aí, a ideia deles inicialmente era fazer um patch para a nova geração. Saca? Então, assim, galera, o que eles disseram naquele vídeo que eu comentei, que esse vai ser provavelmente o melhor jogo do PlayStation 4 no quesito gráfico e puxar tudo aquilo que eles podem puxar, eu estou começando a acreditar nisso aí. Bom, é isso. Essa é a notícia que eu queria dar para vocês, comentar que o jogo está polido aparentemente pelos testes da própria Digital Foundry. E os caras são rígidos, né? Eles disseram que o jogo está perfeito, tecnicamente falando. Galera, só nos basta jogar. Está chegando aí a semana, semana que vem. Dia 9. Deixa eu ver, que dia que vai cair dia 9, mano? Dia 9 vai cair... Mano, dia 9 é quarta-feira que vem, mano. Quarta-feira que vem é tudo nóis no Ragnarok Bravo. E eu espero fazer bastante conteúdo e, obviamente, acima de tudo, ter a companhia de vocês aqui comigo, beleza? Obrigado por tudo, comenta aí o que você achou dessa notícia. Animou? Eu animei.